Canal Prédio CFC no YouTube para falar de mais um título do Palmeiras, campeão da Recopa Sul-Americana, 2x0 no Atlético Paranaense, no jogo de volta no Allianz Parque, com mais de 30 mil pagantes e uma renda superior a 2 milhões e 500 mil reais. É o Palmeiras que se preparou desde 2015 para ganhar. Se preparou com gestão, com profissionalismo, contando, é claro, com um grande patrocinador, com um grande parceiro, mas também com ideias e pensamento de futebol. Não basta apenas ter dinheiro e ter estrutura se você não tem um bom pensamento para montar elencos e fazer contratações e transformar o teu time e teu grupo num time vencedor, se renovando a cada ano. Só para lembrar que depois de quase ser rebaixado em 2014 no Campeonato Brasileiro, o presidente Paulo Nobre na época fez uma varredura, fez uma mudança drástica a partir de 2015 e o Palmeiras virou um clube vencedor, um clube ganhador e hoje é fortíssimo candidato a tudo, a tudo. É claro que não dá para ganhar sempre, mas sempre candidato, sempre brigando, sempre disputando e sempre, é claro, chamando muita atenção. E a conquista da Recopa foi incontestável, 4x2 no agregado, no jogo do Allianz Parque 2x0 sem sustos, o Palmeiras foi dominante durante todo o jogo, o Everton não fez nenhuma defesa, o Atlético Paranaense não chutou nenhuma bola a gol e o Palmeiras atacou, foi consistente na defesa em todos os setores e mereceu mais uma conquista. De 2015 para cá, em 15 campeão da Copa do Brasil, em 16 campeão brasileiro, em 18 campeão brasileiro, em 20 campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e campeão paulista, em 21 campeão da Libertadores e em 22 campeão da Recopa. São 8 títulos realmente importantíssimos de 2015 para cá. E acho que não vão parar por aí, acho que não vão parar por aí, porque essa é a ideia. O clube de futebol foi feito para ganhar, para ganhar títulos, para disputá-los. E o Palmeiras está fazendo isso com muita competência. O melhor em campo para mim, Danilo, um monstro. Nota 9 para ele, jogou muita bola, além de marcar em todos os setores, de aparecer na frente, marcou o gol também, o gol da conquista do título. Destaques também para Zé Rafael, para Gomes, para Rafael Veiga, para Dudu, incansáveis e jogando também muita bola. É isso, Palmeiras campeão, merecidamente, campeão da Recopa, é um dos times, sim, a serem batidos no futebol brasileiro, junto com o Flamengo e com o Atlético Mineiro, e é favorito e é candidato a tudo. Se vai ganhar ou não, essa é uma outra questão. Há concorrentes, times que vão querer ganhar do Palmeiras sempre, porque quanto mais tu ganha, mais o adversário quer te vencer. Então é isso que o Palmeiras pode esperar a curto prazo. Mas que tenha um desenho, que tenha uma ideia e que tenha uma gestão, isso é inegável desde 2015, quando o presidente Paulo Nobre deu essa arrancada para a recuperação da sociedade esportiva Palmeiras. Canal Prédio CFC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.